O que é que é a ideia minha de não querer plantar cedo? Plantei o milho e deixei a terra aqui cortada. Com 15 dias eu mandei passar o arado de novo nesse pedaço. Foi por isso que deu bom assim que eu virei a terra de novo, né? Ah... Pode ter sido por isso. Pessoal, olha que roça de feijão bonita, certo? Eu vou mostrar para você de pertinho aqui. Porque essa roça é muito bonita, viu? O bens a Deus. Olha, minha gente. Olha, minha gente. Aqui é só feijão. Está vendo aí? Vou mostrar aqui essa roça linda. Para você ver, você que está aí do outro lado, até fora da sua região. A saudade é grande. Sempre eu falo isso porque dá saudade, rapaz. Já estive no mundo. Não é? Ah, e queita? Aqui é quantas tarefas? Aqui é 1 e 3 e 4. Hein? Uma tarefa e 3 e 4 aqui é. Uma tarefa... E 3 e 4. E 3 e 4. É. Uma tarefa é quase 2 hectares aqui. Aí você adubou isso aqui, Keita? Não, não tem nada de adubo aí. Todos os anos você... Bota roça? Bota. Todos os anos? Todos eu não boto roça nenhum. Não fico sem roça nenhum. Eu. O tempo nem eu fico sem roça. Bateu em vez, não estou plantando. Iniciou seus trabalhos quantos anos? Ah, isso aqui vem de tempo. É do tempo de... Eu acho que eu tinha bem 7 anos quando eu comecei a trabalhar com meu pai e até hoje. Na roça? É, na roça. Com 7 anos? Naquele tempo eu trabalhava. E a gente começava de 5 a 5. E é isso ainda. Chegou a estudar? Não, muito pouco. Pouco? Pouco. Estudo não foi nada. Eu aprendi a ensinar meu nome em São Paulo. Em 76. Pois é, pessoal. Isso aqui é Keita do Marroá, como é conhecido. Keita das galinhas. Você vende também galinha de capoeira, né, Keita? Vendo galinha, vendo. Se alguém precisar hoje de umas 10 galinhas de capoeira, encontra você. Eu adueci e nunca mais fui na feira. Tem uns 30 dias que eu não vou na feira. Ah. Galinha de capoeira. Galinha de capoeira. Só capoeira. É. Aí, Keita, se fosse hoje, meu irmão, você com 7 anos, de acordo com a lei, você não podia nem olhar para a roça. Mas é mesmo. Imagine vir para a roça trabalhar. É. Segundo a lei, é o crime maior do mundo. É. Cabe para a roça. Mas muitos vivem aí enveredando na droga, Keita. É a perdição do pai de família hoje. Porque o filho não pode ajudar ele numa roça. Não pode pegar um carrinho de mão para trabalhar na feira, para ajudar na casa, né? Isso que é pecado, é crime. Fica aí. Nas esquinas, na droga. Fagando. É. É verdade, é. Antigamente não existia isso não, não era o quê? Tinha o quê? O moleque era na roça. Era na roça de dia à noite para o pai, rapaz. Era direto. Hoje não tem mais isso não. Nem vai para a roça e nem faz nada. Não, vai não. Vai não, né, Keita? Vai o quê? Com o celular na mão o dia todo. Ninguém pode. É, só no Facebook nem diz eles. No zap zap? É. Em WhatsApp. Tem futuro não? Tem o quê? Vamos mostrar a roça, Keita. Vamos mostrar a roça. Olha, pessoal, essa roça é de Keita. Está pior. Olha, pesando o feijão de corda bonito. É. Estão colando ela tudo. Ô, Keita, nesses dois meses você vai arrancar esse feijão. Vai mais dois meses não. Vai dois meses não, né? Vai não. Final de junho. Quando você for arrancar, Keita, eu vou vir aqui para a gente mostrar se você arrancar nesse feijão. Está muito bonito. Pode ser? Pode. Vamos pedir a Deus para não haver algum problema, né? Descontrar tempo, né? É, porque até agora está lindo, viu? Não está bonito aqui, pessoal? A roça, ó. É pouca gente que está roça por aqui desse jeito. Ó, Keita, esse pé de árvore aqui, ele se enrolou aí nesse pé de coqueiro. Isso é um pé de burra leiteira, né? É. É uma gameleira, né? Está vendo aí, pessoal? Mata, mata o pé de coco. Mata o pé de coco? Mata. Ah, bem, rapaz. Ó, pessoal, que roça bonita. Keita, quem está em outros estados aí, quando vê essa maravilha, eu digo uma coisa a você, Keita, dá vontade de vir embora na carreira para a sua região. Mas dá. Pode ter certeza. Eu conheço colegas ali do sítio Salão, terreno do final do Aristeu, lá no Mato Grosso. Na hora que bate a chuva aqui, já manda a eriba prevender as terras. A eriba plantou seis sacos e meio de feijão. Esse ano? Esse ano a eriba plantou seis sacos e meio de feijão. Ele tem quatro sacos de feijão todos já enxugando o caruço. Quantas tarefas? Ah, ele cobrou, deve ser umas sessenta, né? Uns sessenta tarefas, né? Está todo bonitinho? Todo. Ele foi para lá agora, mas ele, mas estava esperando um rapaz aqui e não fui. Ah. Mas lá dá prazer de ver a roça dele. Bonita. É. Esse milho aí na frente é seu? É milho, é. Ah, quantas tarefas aí, Keita, do milho? Milho é quatro tarefas. É só milho mesmo ou tem feijão? Não, só milho. Só milho? Só. Eu não gosto de plantar as duas plantas juntas, os plantos são separados. Aham. Porque esse feijão está todo florando, né? Está todo florando. Todo florando. Daqui para o dia 20, ele está seguro. Dia 20, né? Está. E o inverno está bom? O inverno está ótimo. Chove, faz sol? Oxe. Bom tudo. Olha a roça de milho aqui. Olha a roça de milho aqui. Isso aqui é o milho safinho. Porque esse milho não cresceu, por quê? Porque choveu bastante, né? Sempre chove. E por que não cresceu? Não, chove bem. Bom, a terra é meio fraca. É a terra fraca. É. Por sinal, você vê onde tem um pé de pau velho, olha. O tamanho do milho, olha. Ele cresceu mais, né? Você vê que é a terra. É, realmente. É a terra. É o que eu digo, é a terra fraca. É, realmente essa parte aqui desse milho, não cresceu, né? Ali, onde fica aquele coqueiro ali, pessoal, ele cresceu bastante, aqueles milhos lá, né, Quinta? Mas olha aqui. Ali ele cresceu bastante. Olha, tá vendo aqui? Todo bonecando, olha como tá. Já tá bonecando, Quinta, isso aí? Olha. É. Todinho. Tá bonecando mesmo, rapaz. Vai, vai, vai. Aqui é quatro tarefas, pessoal. Aqui tá todo penduando. Todo penduando aí, ó, pessoal. Que roça de milho bonita. Tá linda, não tá? Tá linda. Aí, Quinta, bota a roça todos os anos. Todos os anos. Não fico sem botar uma rocinha. Nunca falhou um ano, Quinta? Não, não. Não, né? Não. Mesmo nos anos escassos, eu tenho plantado. Até os colegas dizem, se eu plantar em cima de uma pedra, eu tiro. Os colegas. É. Porque eu planto, né, e há dois anos atrás não tinha safra. E eu sempre tirava quatro, cinco sacos de feijão e ninguém tirava aqui na redondeza. Ninguém. Ninguém tirava. Eu acho que você segue o que o padrinho Frei de Amião dizia. Gosto dessa coisa. Qual o tempo de inverno, meu irmãozinho? Olha, meu irmão, é quando chove na terra. É quando chove. Tem terra molhada, né? Tem terra molhada. Choveu, plantou. É, choveu, plantou, é. Aí quando chove, mês de abril, mais, você já começa a plantar. Já começa a plantar, é. Tá certo. Abril, replanta milho, mais, replanta feijão e assim vai, né? Ô, Quinta, você lembra, você lembra durante esse tempo que você trabalha de roça, qual foi a melhor safra que você chegou a colher? Ô, mano, não tô nem lembrado. Mas chegou a tirar uns cinquenta sacos de feijão já? Não, nunca tirei, não. Não, né? Não, porque a roça sempre é pouca, né? Certo. É, não compensa a gente plantar muito, porque uma você planta, o... E o trabalhador, você tá conseguindo o trabalhador pra chachar o feijão, o milho? Sempre não falta. Pra limpar? Não falta. Graças a Deus, eu, se eu disser, preciso de dez homens e hoje eu arrumo hoje. Consegue hoje? Hoje, não preciso falar pra quinze dias, não. Sempre eu arrumo. Eu gosto dela lá do trabalhador, né? Certo. Sempre zela e quando eu preciso, vem pra cá, né? E chega. Às vezes eu tenho chamado... Uma vez eu chamei de dez, chegou quatorze. Quanto a diária, Quinta? Quarenta reais a gente paga. Com abóia? Café e almoço. Café e almoço. É. Ok, então tá bom. O Quinta ali é um pé de abóbora, né? Pé de abóbora. Vou mostrar aqui, pessoal, esse pé de abóbora. Porque, rapaz, isso é uma maravilha. Você aqui na roça, mostrando. Eu tenho que passar aqui com cuidado pra não derrubar a flor do feijão. Certo? Quinta, você planta de tudo. Abóbora, o milho, melancia. Eu planto tudo, eu planto tudo. Melancia é um zanel, eu não compro melancia de feira, é só da roça. Da roça, né? É. Plantou esse ano, Quinta, melancia? Plantei. Tem alguma vingazinha aí de abóbora, Quinta? Não? Tem, eu vou plantar de novo, quer dizer assim. Tem alguma vingazinha aí? Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui a vinga de abóbora. Quinta encontrou aqui uma vingazinha. Ó, ó, minha gente, aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pertinho. Aqui é da natureza, minha gente. Ó, lindo. Abóborazinha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você bem pertinho. Quinta, daqui uns dois meses tá dando uns dez quilos, né? Tá boa. Tá boa. Tá. Ai, minha gente, abóbora da roça de Quinta. Feijão de corda você planta também, né, Quinta? Planta. Tá ali, pessoal. Feijão de corda. Eu não planto, eu tô plantando de corda. Planto feijão de corda, né? Então, minha gente, eu, desde já, em nome do Quinta, que é o dono da roça aqui, a gente agradece a você que está em outros estados, vendo aí essa maravilha. Desejamos boa sorte, pra você que está do outro lado, né, Quinta? Quinta, manda um abraço aí, Quinta, pra turma que estão do outro lado te vendo aí. É, eu mando um abraço a todos que estejam lá fora, vendo a gente aqui, mostrando o campinho que a gente arruma boia. Minha família, que estão pelo Rio de Janeiro também, estão assistindo isso aí. Eu tenho filho, filha lá no Rio. Certo. Um abraço a todos. Desejo felicidade a todo mundo, que acabe essa pandemia, pra gente ficar livre e poder andar. Amém, amém, amém. Muito bem, Quinta. Muito obrigado aí, pela sua atenção. Na hora. Desejo também muito boa sorte e uma ótima safra pra você, tá bom? Alô, obrigado. Muito obrigado. Na hora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.